Tostas Cotaninhos, parabéns para você e parabéns para mim, porque eu também faço aniversário aqui em dia de abril. Eu vou fazer 10 anos. É muita coincidência, além de eu sou doidinha pelos seus vídeos, eu ainda faço aniversário mesmo. E é. Feliz aniversário para você e seu canal, eu acho. Não sei. Tchau. Feliz aniversário. Beijos.